Quem acompanha o canal aqui já sabia, mas pra muitos foi surpresa, Nicolás Maduro chega ao Brasil pra uma reunião com líderes da América do Sul, pensando numa integração maior da região. O que isso significa pras relações geopolíticas tanto da América do Sul como do Brasil? Lembrando que esse aqui não é um canal de política e sim de geopolítica. Vamos tentar analisar aí quais são os pontos positivos e negativos desse fato. Notícias importantes também relacionadas. A vitória de Erdogan, ele é reeleito com mais ou menos 52% dos votos. E já fez um discurso de vitória, eu diria bastante enfático, contra os seus opositores. E Pedro Sanches, primeiro-ministro da Espanha, ou ex-primeiro-ministro, quase ex-primeiro-ministro, dissolve o parlamento em nome de ouvir uma população que aparentemente não quer mais o seu governo socialista ou neo-socialista, pra partir de uma vertente um pouco mais conservadora na Espanha. O senador Lidze Graham, que é um senador americano, faz um pronunciamento, que já é inclusive encarado como fake news, tá? Falando que os americanos estão gastando muito bem as suas verbas, porque existem russos morrendo. E de fato, pela maneira como foi divulgado, deu a entender uma coisa que não foi exatamente o que ele disse, mas a Rússia já deu uma resposta, inclusive falando em invasão ao Alasca. E pra finalizar, falar um pouquinho também sobre a questão de Aleksandr Lukashenko, que garante que quem se alinhar a uma parceria entre Rússia e Bela Rússia e Belarus tem a chance de receber armas nucleares. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo pra você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, pra quem não me segue no Instagram, é em arroba prof.andranenricardomarsilho, me segue lá. E caso você queira ter acesso ao curso mais completo de Geografia Geopolítica e Atualidades da Internet Brasileira, pelo preço mais competitivo, pessoal, é muito baratinho, tá? Menos de 70 centavos por dia. Você tem acesso a conteúdos como a crise na Argentina, sobre a crise da Venezuela, sobre a questão de Mianmar, sobre a questão do Sudão, a questão em Israel, tudo o que você possa imaginar, Conflito das Coreias, tá lá na plataforma, além de resumos mensais com os principais acontecimentos da política nacional, da geopolítica internacional e também da geopolítica brasileira. Tamo junto? Link na descrição, pessoal, baratinho, vocês não vão se arrepender. Fora, claro, todo o conteúdo de Geografia, com mais de mil exercícios, com gabarito comentado, hein, pra você pré-vestibulando e concurseiro. Interessado também, claro, tá? É sensacional. Beleza? Então, bora lá pro vídeo, pessoal. Seguinte. Como eu já tinha anunciado pra vocês, viu a importância de acompanhar o canal? Pra muitos foi surpresa. Eu já tinha falado várias vezes aqui, tá? O Nicolas Maduro vem ao Brasil. Na verdade, chegou ao Brasil. E outros líderes de Estado também vão chegar, tá? Tanto direita quanto esquerda. Possivelmente, né, pessoal, o Guilherme Molaço no Equador, o Lacalipo aí do Uruguai, o Alberto Fernandes da Argentina. Enfim, todas as principais lideranças vão vir pra uma reunião que o Lula está convocando. Segundo ele, tá, com o tema de uma união mais forte da América do Sul. O Lula anunciou no começo do ano, inclusive com a aprovação da Argentina, pelo menos a Argentina, no momento, de Alberto Fernandes. Próximo presidente, com uma eventual volta da direita. A gente não sabe, tá? Mas a volta do Unasul. O Unasul, ele foi uma tentativa de uma integração maior da América do Sul, nos anos 2000, quando a América do Sul estava toda no contexto mais à esquerda. Com o enfraquecimento da esquerda, nos anos 2010, com casos de corrupção, crises econômicas, enfim, elegeu-se uma direita mais forte na América do Sul, e o Bolsonaro até tentou angariar um pró-Sul, que seria uma espécie de Unasul, né, com Maurício Macri, Sebastião Pinheira, Ivan Duque, por exemplo, mas que também acabou não dando certo. E agora, com a volta do Lula e com a América do Sul novamente um pouco mais à esquerda, há essa tentativa de volta desse Unasul. Só que palavras do próprio Lula, o Unasul, ao contrário do que foi nos anos 2000, não terá essa vertente mais à esquerda, e sim uma vertente mais... neutra, vai? Se é possível, né, ou pelo menos ideologicamente possível falar isso. Tanto que, por exemplo, o Lacalipó vai participar do presidente do Uruguai, que é um presidente mais liberal, o Guilherme Olaço, galera, que está sendo... até dissolveu também, né, a questão do parlamento e tal, também vai participar dessa reunião, a gente vai ter o presidente do Uruguai também participando, do Paraguai, perdão, também participando, então não é um encontro somente de presidente de esquerda, mas é fato que, como a América Latina está mais no lado esquerdo da força nesse momento, a gente vai ter uma predominância, claro, de governos mais à esquerda. E o Lula, ele vem ressaltando essa importância de se unificar, inclusive chamando todas as lideranças independente do lado político. Só que, claro, né, eu diria que assim, vai, a Dina Boloarte, que é a do Peru, é polêmica, porque vários presidentes da América do Sul não a reconhecem como presidente, alegam que ela deu um golpe no Pedro Castilho. O Guilherme Olaço também, pelo recente acontecimento de dissolver o parlamento, né, e convocar novas eleições, também é um presidente, entre aspas, polêmico, mas nenhum deles supera o Nicolás Maduro, que até questão de um, dois, três anos atrás, não era reconhecido nem pelo Brasil e nem pela maioria dos países latino-americanos. E, galera, convenhamos, os dados da Venezuela são péssimos, relacionados a respeito aos direitos humanos, à democracia, inclusive a Venezuela está suspensa do Mercosul, porque não respeitou o tratado, né, o Acordo de Ushuaia, que garante que, para fazer parte do Mercosul, tem que respeitar princípios mínimos de democracia e direitos humanos. A Venezuela não teve eleições reconhecidas internacionalmente, depois, isso na época do Chaves, tá, inclusive na plataforma tem o curso completinho, só sobre a aula da Venezuela. Mas o Hugo Chaves, ele fez uma reforma, inclusive constitucional no país, aumentando o número de juízes do Poder Judiciário, que hoje é de maioria chavista, a época também, quando o Juan Gaidó, ele se autodeclarou presidente numa Assembleia Nacional, que era a mais oposta ao Poder Executivo e ao Judiciário, também foi visto como um ato golpista, né, pelo Nicolás Maduro e pelos seus apoiadores, e também pelos países de esquerda, então é um país que convive com dificuldades políticas, reverberando também em dificuldades econômicas e geopolíticas. A Venezuela, durante muito tempo, teve o Juan Gaidó, que se autodeclarou presidente, com um presidente reconhecido internacionalmente pela União Europeia, pelos Estados Unidos, pelo Brasil, e por vários pares aqui da América do Sul, só que o Juan Gaidó contava com o apoio da comunidade internacional, mas não tinha reconhecimento do exército local e nem da população venezuelana. Então a população venezuelana, pelo menos grande parte dela, não se sentia representada pelo governo do Nicolás Maduro, tanto que, por exemplo, nas últimas eleições, teve um boicote de praticamente 70% da população, achou o processo eleitoral muito vácuo, prendeu opositores políticos, não tinha uma transparência, por exemplo, na contabilização dos votos, mas também não via no Juan Gaidó um líder. Então existiu um vácuo de representatividade, uma falta de esperança política, galera, culminada, agravada por uma crise econômica. A gente tem a Venezuela com mais de 6 milhões de refugiados, inclusive 100 mil só no Brasil. Uma crise econômica que levou na casa das dezenas centenas de milhares por cento de inflação ao ano. Uma população acima de 90% no índice de miséria. Esses são os dados da Venezuela. E é fato, olha como a geopolítica é interessante, vamos colocar assim. De novo, pessoal, isso aqui não é um canal de política, tá? Pô, se você quiser alguém defendendo, criticando, e com os argumentos, não estou falando que está errado não, tá? E nem estou falando que eles estão errados de fazer isso, mas tem canais próprios para isso. Aqui eu estou analisando questões geopolíticas acerca da Venezuela. A Venezuela é um país que tem a maior reserva de petróleo do mundo. Mesmo a PDVSA, que é a estatal venezuelana, com graves dificuldades econômicas, de sucateamento, etc., é fato que a Venezuela tem petróleo em um contexto em guerra, Rússia, Ucrânia, aumento do preço dos combustíveis fósseis, e por aí vai. Então, por exemplo, só nos últimos anos, a gente teve, por exemplo, os Estados Unidos estabelecendo relações diplomáticas com a Venezuela. Pois é, os mesmos Estados Unidos que colocam aí uma recompensa de 15 milhões de dólares, já vou me explicar o porquê, né? Pela recompensa do Maduro, fez uma visita diplomática à Venezuela. Sim, inclusive com o Maduro colocando que foi lindo ver a bandeira dos Estados Unidos e da Venezuela tremulando juntas novamente. A Chevron, empresa americana, voltou a fazer uma espécie de joint venture com o governo venezuelano para voltar a explorar petróleo na região. A Colômbia, com a eleição do Gustavo Petro, um cara muito mais esquerda, reabriu as fronteiras com a Venezuela. O Emmanuel Macron também, galera, apertou as mãos, falou que quer fazer uma visita, relações diplomáticas com o Nicolas Maduro. A gente tem, por exemplo, a própria plataforma unitária, que é como se fosse uma espécie de oposição na Venezuela, não reconhece mais o Juan Guaidó como esse líder da oposição e está tentando estabelecer algum tipo de via diplomática para ter eleições um pouco mais justas para a próxima eleição, inclusive com mediação do Brador Lopes, que é a grande liderança mexicana. A Venezuela, por exemplo, participou da COP 27, a COP no Egito, entende? Então, o próprio Paraguai, recém aí, presidente do Paraguai, que é um presidente de direita, ele falou que um dos seus compromissos é voltar a normalizar as relações diplomáticas com a Venezuela. Então, é uma coisa do Brasil? Galera, claro, né? Existe uma convergência política, são dois governos de esquerda, mas percebam que não é uma coisa só do Brasil. O Nicolas Maduro, até pela pequena melhora dos dados econômicos, vai, que a gente teve do ano passado para esse ano, até por conta da explosão do preço do petróleo, e porque o mundo da geopolítica é um mundo hipócrita, galera. Quem acompanha o canal sabe que eu sempre falo isso, tá? Geopolítica é o mundo da hipocrisia. Não tem jeito. Ah, é verdade, né? O Nicolas Maduro é um baita ditador, tal, né? Realmente ali oprimiu. Galera, você tem cenas, por exemplo, de repressão às manifestações da Venezuela, que são lamentáveis, mas quando precisa do petróleo da Venezuela, Chevron volta, por exemplo, a fazer negociações. O Macron fala, participa da COP27, entende como a geopolítica é o mundo da hipocrisia? Então, quem está criticando essa medida, galera, tem toda razão, né? Essa aproximação no sentido de que realmente desrespeitou os direitos humanos, abusos contra a democracia, e é um pouco complicado apoiar países, como, por exemplo, né? Anunciou que não vai fazer sanções à Nicarágua, que não fará sanções à Venezuela, mas há de se convir também que quem apoia essa medida fala que o Brasil está tentando se colocar como uma liderança da América do Sul, e para isso tem que agradar todos os países, independente de questões políticas. E que se fosse sancionar ou não fazer negociações praticar um isolacionismo contra países que ferem princípios de direitos humanos, princípios democráticos, a gente não teria relações, por exemplo, com os chineses? Que, agora, convenhamos, tem relações diplomáticas com os uigures, a relação do mar da China meridional, por exemplo, construindo ilhas artificiais e falando que aquele território é todo seu, com a Rússia, por exemplo, que persegue ali muçulmanos, que invadiu um país ali, que é a Ucrânia, ou então não estabeleceremos relações diplomáticas com os Estados Unidos, que fez uma invasão à Líbia, fez uma invasão ao Iraque, atrás de armas químicas e biológicas que nunca acharam, que mantém, por exemplo, bases militares em Guantánamo, que, através dos dados denunciados pelo Iclix, pelo Julia Sanji, também cometeram vários abusos no Iraque, no Afeganistão, no Guantánamo, em outros países espalhados pelo mundo. Entende? A gente não vai ter relações diplomáticas, por exemplo, com a Espanha, que perseguiu, por exemplo, os catalães, que fizeram um referendo ali e desceu realmente o cacete em todo mundo. Entende? Então, é complicado, vamos colocar assim. De novo, esse aqui não é um canal de política. Eu estou analisando as questões geopolíticas internacionais. O Brasil querendo se colocar como uma liderança da América do Sul e não convocar o Nicolás Maduro, galera, por mais que eu imagine, que para um venezuelano que foi obrigado a fugir do seu país de origem, porque corria risco de vida por perseguição política, pela crise econômica, pela hiperinflação, por tudo de ruim, galera, que principalmente o Nicolás Maduro, mas também o final do governo Hugo Chávez causaram na Venezuela. Você entende que hipocrisia faz parte da geopolítica internacional? Não estou aqui emitindo opinião, galera. Eu estou analisando com vocês os pontos positivos e negativos de você estabelecer uma relação diplomática com a Venezuela. O Lula falou, galera, coisas como, por exemplo, ter que fazer uma aproximação, mostrar para o mundo que a narrativa venezuelana está errada. Segundo ele, ele e o Celso Amorim, quando era o seu chanceler, tinham que viajar pelo mundo para explicar que a Venezuela não era tudo aquilo que se falavam de mal, dessas perseguições políticas e coisa que o vale. inclusive ele falou que a Venezuela vai ter o apoio do Brasil para tentar mudar essa percepção, falando que, por exemplo, é irreal, a Venezuela sofreu com mais de 900 sanções só porque um país não gosta da Venezuela, dando a entender, não falou nominalmente, mas que é os Estados Unidos. Eu queria saber, galera, a sua opinião. O que você pensa? Porque, de fato, a Venezuela não é, convenhamos, muito democrática. E aí, você acha que o Brasil deveria manter laços diplomáticos com a Venezuela? Independente se você concorda ou não com o governo do Nicolás Maduro, tá? Eu acho que são perguntas diferentes. Se você concorda ou não ou se você acha que o Brasil tem que manter laços diplomáticos com o país. Deixa nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Além disso, a gente teve pronunciamento do Brasil também, colocando que outros líderes vão vir para a América do Sul e falou, inclusive, que apoia a entrada da Venezuela na UNASUL, aliás, nos BRICS. Possivelmente, dia 2 e 3 do próximo mês, a gente vai ter uma reunião dos BRICS para discutir a entrada de 19 outros membros. Ninguém sabe exatamente quais são esses 19 outros membros. E também a possibilidade de uma moeda comum, uma moeda comum entre esses países. Outro ponto que chamou a atenção seria a possibilidade do Nicolás Maduro ser preso no Brasil. Porque ainda hoje, pelo Departamento de Estado americano, e olha que coisa maluca, né? A delegação americana foi negociar com o Nicolás Maduro, mas o Departamento de Defesa dos Estados Unidos ainda coloca o Nicolás Maduro como um cara perseguido, como um cara, inclusive, com uma recompensa de 15 milhões de dólares e mais 10 milhões de dólares para alguns de seus parceiros políticos mais próximos, vai? Vamos colocar assim. E dentro dessa... Por que isso existe, né? Em 1992, ainda o Hugo Chávez, ele tentou dar um golpe de Estado na Venezuela que foi um golpe de Estado fracassado. Inclusive, ele foi preso por conta disso, mas para quem defendia o fim do liberalismo econômico, uma prática um pouco mais nacionalista, a nacionalização dos recursos naturais, Hugo Chávez começou a ser visto como uma espécie de herói. E aí existem denúncias que a Venezuela, tá? Não confirma que para conseguir juntar dinheiro para o seu movimento, a Venezuela, ela começou a financiar uma espécie de um cartel que atuava na Venezuela. Estou falando para vocês, pessoal, do cartel de Los Soles. Segundo as denúncias dos Estados Unidos, tá? Esse cartel, ele dispõe aí, anualmente, 250 toneladas de substâncias em direção aos Estados Unidos por ano. E aí, por conta dessa lucratividade, o governo venezuelano passava um pano para esse cartel e esse cartel financiava o governo venezuelano. Galera, o Nicolás Maduro fala que é um absurdo, que isso não existe, tá? E que, inclusive, isso é propaganda dos Estados Unidos para desestabilizar a Venezuela. Contexto complicado, né, pessoal? E aí? Inclusive, o Lula falou, né, que os adversários, depois da narrativa que tiverem melhor construída por parte dos venezuelanos, teriam que pedir desculpa pelo que fizeram com a Venezuela. Você apoia o Brasil estabelecendo relações, por exemplo, com a Venezuela? Deixando os comentários e lembrando, hein, pessoal, sejam educados. Por favor, aqui é um canal de construção de conhecimento coletivo e não de militante, coisa que valha, tá? E também não tem nenhum problema, só não é o objetivo aqui do canal. Tamo junto? Outro ponto, galera, que chamou bastante atenção está ligado à vitória do Erdogan. O Erdogan, ele foi eleito, né, com 52% dos votos, conta 48 do Kilis Darogo, pelo menos essas são as preliminares. E eu diria que o discurso do Erdogan, ele foi muito forte acerca do que deve ser o futuro da Turquia. A Turquia é um país, já falei pra vocês aqui no vídeo passado, né, sobre as eleições. É um país bicontinental, fronteira Ásia e Europa. É um país que faz a fronteira até a oceânica do Mar Negro com o Mar Mediterrâneo, com o Estreito de Bósforo e Dardanelos. É um país que é membro da OTAN, mas está se aproximando cada vez mais dos russos, tem armas nucleares americanas, mas sistema de defesa russo é um país meio ambíguo, né? E eu diria que o Erdogan se aproxima cada vez mais dos russos. No seu discurso de vitória, ele falou que o mundo ocidental, através das propagandas feitas por França, Reino Unido e Alemanha, quiseram acabar com o seu governo, uma espécie de revolução colorida na Turquia, colocando ele como derrotado, que ele estarou opositor, como um grande possível vitorioso, ele como um ditador e o Quilis Darogo como um vitorioso, colocou também, galera, fez propagandas negativas, colocando o Quilis Darogo, o opositor, a toda essa questão da ocidentalização e da elevação do movimento LGBTQIA+, por exemplo, falou que isso é coisa da oposição, é coisa do Quilis Darogo, Ah, galera, inclusive, se o Brasil, até esqueci de comentar, o Brasil deve manter relações, por exemplo, com a Arábia Saudita, com a Hungria, com a Polônia, que também são países que ferem princípios de direitos humanos básicos, deixei nos comentários, mas a Turquia falou também de questões básicas, galera, relacionadas, por exemplo, ao apoio que os curdos deram ao Quilis Darogo, colocando que esse apoio que os curdos deram ao Quilis Darogo, colocava em risco a própria integridade territorial da Turquia. Então, pelo discurso que o Erdogan vem dando, aparentemente, ele vai continuar com a sua política imperialista da Turquia, querendo retomar aquela antiga glória do Império Turco-Otomano, com um nacionalismo mais conservador ligado à religiosidade. E dentro dessa premissa, a gente teve o Putin parabenizando, a União Europeia parabenizando, o Biden parabenizando e o Zelensky também parabenizando a eleição do Erdogan. Todo mundo querendo aproximar a Turquia para o seu lado pela importância geopolítica que os turcos têm. Penso eu, pelos indicativos do Erdogan, que ele vai ficar muito mais próximo, muito mais pró-Putin, pelo menos nesse primeiro momento. Eu diria que Turquia e Rússia são dois inimigos que se suportam no momento, mas que no futuro, nas disputas ali do Cáucaso, enfim, pode dar problema para esses dois impérios. Pedro Sanches, pessoal, primeiro-ministro da Espanha, anunciou uma dissolução do parlamento. A gente teve eleições regionais convocadas na Espanha e nessas eleições regionais, a direita conseguiu vitória em praticamente todos os centros mais importantes, inclusive próximo de Madrid, na região valenciana, por exemplo. algumas regiões tradicionalmente mais à esquerda, comandadas pelo Partido Socialista Obreiro Espanhol, que é do Pedro Sanches, foi derrotado pelo Partido Popular, que é um partido mais de direita, centro-direita, e alguns, inclusive, até pelo Partido Vox, que é um partido mais de extrema-direita, mais nacionalismo, com alguns discursos que se entende até mais para o lado do fascismo, ou neofascismo, enfim, que eu não posso falar aqui no YouTube. O Pedro Sanches não era obrigado a dissolver o parlamento nessa situação, mas ele percebeu que pelas condições que estavam se impondo no momento de vitórias regionais, com a direita se fortalecendo e com o enfraquecimento da esquerda, não fazia ele, como um cara que se autodenomina um neosocialista, continuar no poder se ele não tem representatividade. Ele dissolveu o parlamento, convocou novas eleições para o dia 23 de julho e ainda não anunciou se vai concorrer ou não a essas novas eleições. Mas o que ele vai querer colocar é a vontade popular de novo em jogo, ou seja, o que vai significar isso para a Espanha? Esse é o resultado das urnas? A Espanha tem um caminho mais à direita? Então eu não consigo ser o primeiro ministro que vocês querem. Então ele colocou o seu cargo à disposição, vai fazer uma nova votação para saber qual o futuro da Espanha. Lembrando que a Espanha, segundo palavras dele, é um país que vem se recuperando agora do momento pós-pandemia, da guerra entre Rússia e Ucrânia, então os dados da Espanha estavam melhorando. Mas é fato, galera, que há um desemprego muito grande na Espanha, há uma inflação muito grande também na Espanha, uma redução do poder de compra. A gente teve, inclusive, muitas regiões, até fazendo uma espécie de análise, galera, do caso Vini Júnior, exatamente, falando que esse caso ter acontecido às vésperas da eleição pode ter feito com que o movimento que combate o politicamente correto, etc., tenha crescido na Espanha, até por isso uma vitória de alguns grupos mais ultranacionalistas de direita, se é assim ou não, galera, está tudo no campo da especulação, e eu diria que a demonstração de um pouco mais de autonomia para o partido do País Basco e da Cataluña, hoje, galera, não vou falar que País Basco e a Cataluña apoiam o Pedro Sanches e gostam de pertencer à Espanha, mas o Pedro Sanches deu um pouco mais de autonomia para esses partidos e é fato que a direita ou a extrema direita da Espanha, os extremos nacionalistas não gostam muito dessa questão, também acabou culminando um pouco com a queda da sua popularidade. Será que a Espanha vai ter o fim de um governo mais à esquerda que governa o país desde o final dos anos 2010? É aguardar para ver. Outra notícia, galera, que movimentou bastante estar ligado ao senador Lindsey Graham, que, para quem não sabe, foi mostrada uma conversa com o Zelensky e aí, pela forma como foi divulgado, inclusive, se eu não me engano, pelo que eu pesquisei, a primeira mídia que divulgou isso foi o jornal The Sun, inclusive, utilizando como fonte o próprio gabinete do Zelensky, estava uma fala em que ele colocava assim, olha, esse que, ou seja, o dinheiro que foi gasto pelos Estados Unidos para a Ucrânia, na guerra da Ucrânia, é o dinheiro mais bem gasto dos Estados Unidos, visto que existem russos morrendo, mais ou menos nessa ordem, com um corte no meio, mas mais ou menos nessa ordem. Quando isso foi divulgado, a Rússia respondeu prontamente, o mundo respondeu prontamente, principalmente, claro, os aliados da Rússia, considerando que, mais uma vez, um senador dos Estados Unidos, um cara super importante da política americana, estava fazendo um pronunciamento contra a Rússia, inclusive incentivando a morte de russos. Ele, inclusive, foi considerado como uma espécie de criminoso e é colocado como um procurado internacional pela própria Rússia. Depois de alguns pronunciamentos, a gente teve principalmente a BBC e a Reuters falando que, na verdade, o vídeo tinha sido editado e, pela maneira como tinha passado, parece que foi na sequência. Olha, eu estou feliz porque financiamos porque mataram russos. Quando, na verdade, existe uma fala no meio do caminho falando que, sim, mataram russos, mas não era por isso que ele estava feliz. Ele estava feliz porque os Estados Unidos estavam ajudando os ucranianos. Só que aí, a gente precisa ver quem que divulgou, então, essa meia-verdade, essa, entre aspas, fake news. Porque, segundo o jornal The Sun, foi o próprio gabinete do Zelensky e não a Rússia que fez essa propaganda. Mas, de novo, nesse mundo da geopolítica internacional, dessa campanha de fake news, é complicado, tem que desconfiar de qualquer tipo de informação. Mas, dentro dessa premissa, a gente teve, inclusive, um deputado da própria Duma, que é o Andrei Guruliovi, que ele garantiu, galera, que, por conta disso, os Estados Unidos, o Ocidente, o Peskov também falou que era ridículo ter um senador que fazia esse tipo de discurso dentro do Senado americano, mas colocou que a Rússia, ela tem armamentos pesados próximos do Alasca, que um dia, inclusive, já pertenceu à Rússia e que deveria ter algum tipo de ataque, de sobreaviso, para o que os Estados Unidos vêm provocando contra a Rússia. Novamente, galera, a gente está falando de uma Duma da Rússia, de um deputado, então, eu não sei em que nível isso representa a realidade da Rússia como um todo. O Dmitry Medvedev falou que é um velho tolo, o senador americano, o Peskov falou que é ridículo ter um senador dessa maneira, mas, aparentemente, a fake news, essa edição de vídeo, já foi consertada e não acho que um ataque ao Alasca vai acontecer, pelo menos não nesse momento. E para finalizar, galera, o Alexander Lukashenko, que inclusive existem rumores de alguns problemas relacionados à sua saúde, o Lukashenko, que é o ditador, o líder da Bielorrússia, de Belarus, garante que qualquer país que queira fazer uma aliança com a Rússia e com a Bielorrússia pode estar, vamos colocar assim, vai debaixo da asa da sua proteção militar para receber armamento nuclear. Para quem não sabe, ele falou assim, quem se aliar ao estado da nação de Belarus e da Rússia receberá armas nucleares. Esse estado da nação de Belarus e da nação russa é um tratado que foi assinado em 1999 que garante uma aliança econômica de informação, tecnologia, agricultura e segurança e aí, segundo ele, quem quiser fazer parte desse tratado também vai conseguir ter armas nucleares. Agora, em que nível vai ser essa aproximação? Não especulou, não falou nada, mas lembrando que a Rússia deslocou armamentos nucleares para Belarus, que já tem o sistema Skander, que pode carregar essas logivas nucleares e talvez isso se espalhe para outros países. Lembrando que o Putin falou que isso não é ilegal, porque da mesma maneira que a Rússia quer proteger os seus alinhados como Belarus, os Estados Unidos também alegando querer proteger os seus alinhados, está ali, protegendo a Alemanha, está ali protegendo a Itália, está ali protegendo a Bélgica, protegendo os Países Baixos, uma série de outros países também repassando armamento nuclear. E aí, o que você pensa sobre o tema? Perece ou não, galera? Armas nucleares. Deixa nos comentários que eu quero saber sua opinião. No mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.